Ele gosta de ir pra cima, overhead, faz muito carry. O Fabiúgo, se não for paciente aí, vai... E lembrando aí que o Fabiúgo, ele passou do Debian, tá? De dois a um. Debian, muito obrigado pela sua participação. Mesma coisa pro Sérgio também. Valeu por participar. Esperamos você aí nas próximas edições também. Primeiro torneio, já gostei pra caramba. Agora é só aprender a vincular o nervosismo. É isso aí, Daniel. Isso aí é um fator bem bacana, cara. Você evolui de duas formas. Dentro do jogo e psicologicamente. Segue firme aí nos próximos torneios que eu estou esperando por você. Enquanto isso, aí já temos o Fabiúgo no core. Ele vai controlando muito bem o Rockstops. Ele vai fazer a puniçãozinha. Ele é bom nesse airthrow. Opa, conseguiu pular aqui. Tem o Oak. Achou o low. Vai matar. Opa, não. Situação bad agora. Eita. Fist around para o nosso querido Rockstops. Tá, de parada mesmo. Vamos ver se o Fabiúgo se adapta. Começou no Tassio. Vai ser punido. Viu no X? Esse é o Hill que a gente quer ver. É show. Rockstops. Opa, mais um, meu amigão. E olha esse Mickey Zap vai estuando. Nossa, que estuando o que, rapaz? Subo mesmo. Não é não, George? Subo mesmo aqui, rapaz. Opa, precisou subir mais um pouquinho. Faltou Farofa. 1 a 0 Rockstops. Tem duas vezes de punição ali, ó. No overhead e depois no parry. Acabou não punir nenhum dos dois. Ô, Fabiú. Só quero te avisar que aqui no street não tem mercy não, viu? Você pode bater. Oi, 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 oi. Oi? Opa, oi, oi. Ele deixou de punir duas vezes. O que é que tem? Acho que ele vai trocar de personagem agora. Vai chamar a Lúcia de novo, será? Porque ali que você precisa. Eu vou passar daqui ali. Não, cara. Se quiser ir com seus treinos chatos. Tá jogando já, Jax? Você tá lutando ou não? Não, né? O Coi precisa ir pro fim da fila. Cara, já conseguiu com você. Só vai pro fim da fila aí, Coi. Que ele vai, acho que ele vai mudar de personagem. Tá bem? Vou chamar a nossa querida Luzia, não é isso? A Luzia, rapaz. Luzia neles. Fiz uma batalha de proeirinhas agora. Esse é... O nosso primeiro vai ficar marcado como O teste das loirinhas, né? Que boneca loira. Ele foi pra Sakura, na verdade, né? Chamou a aprendiz de Ryu. Pega o que ele consegue pra ser diferente, né? Ó o Romano chegando aí. O verdadeiro, rapaz. Estamos aqui com a narração do verdadeiro. Do proibido. Opa. O proibido agora deu... Deu tela preta no microfone dele. Niel agora tentando reconectar seu microfone. Enquanto isso, RocksDocs aí está tendo um pouco de dificuldade com a Sakura de Fabio Hugo. Opa! Rolou aquela farofinha, mas não deu em nada. Nossa, ousadia e alegria do garoto, hein? E aí, Matô, tá me escutando? Tô, tô. Tô, é mesmo, hein? Matirino. Falando em Matirino, a gente tem aí o Desafio Other Gods, tá? Que é o nosso torneio semanal também de mortal. Que o Matirino dele tá preparado, hein? Se quem puder dar um help aí, é esse link. O Matirino do Other Gods. O cupom é o DEG25. Vem o help aí também do Matirino do Desafio Other Gods. A partir de, provavelmente, amanhã ou depois, teremos também o Matirino pro próximo Final Boss. Bacana, bacana, hein? Enquanto isso, match point aí pro Rock's Dock. Ação bacana, conseguiu seu primeiro round. Vamos ver o que ele vai trazer. Nossa, que parry! Gostou de passar com o chão. Parry. Isso aí que é special do Rock's Dock. O moleque é bom no parry, excelente leitura. E, lembrando que eles costumam pular bastante, né? Talvez seja o Nervozinho que faz isso. Esse parry mais uma vez. Tá no corner, situação ruim agora pro Fabio. O Rock's Dock só precisa controlar ele aí. Conseguiu sair. Boa tech agora por parte. Ah, a briga pra ver quem fica no corner. Excelente overhead. Excelente time. Não confirmou que podia ter matado ali. Foi pro Axe da próxima barra. Olha que parry na vida essa dash low. Vai ativar o VT ali. Conseguiu. Confirme de CA. Não sei se valeu muito a pena. Opa! Vamos buscar o neutro agora. Eita, rapaz. Acho que não valeu muito. Não deixou com life lead bom por causa que tem aí o... O damage scaling, né? Mas é isso aí. 2x0 para o Rock's Docks. Que garante sua vaga. Aonde, Nel? Aonde, Nel? Aonde, Nel?